Quando eu era criança Deus já me amava Escrevia uma história pra mim Que eu nem imaginava Mas eu cresci Me afastei de ti Mas eu cresci Me afastei de ti Minha alegria Dia a dia Eu perdi Quanto mais eu me afastava Mais Deus me atraia Aquele teu laço de amor Eu reconhecia Pois o Senhor Me ensinou Me ensinou Me acalentou Quando eu quis só chorar E quando para mim Pensei que era o fim Me resgatou Com teu laço de amor E carinho Me trouxe pra perto Em teus braços de amor Agora eu estou bem certo Que foi o teu amor Que me resgatou Meu canto é pro teu louvor Quanto mais eu me afastava Mas Deus me atraia Aquele teu laço de amor Ah, eu reconhecia Pois o Senhor Me ensinou Me ensinou Me ensinou A andar Me acalentou Quando eu quis só chorar E quando para mim Pensei 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 que era o fim Me resgatou Me resgatou Com teu laço de amor E carinho Me trouxe pra perto Em teus braços de amor Agora eu estou bem certo Foi o teu grande amor Que me resgatou Meu canto é pro teu louvor Com teu laço de amor Com teu laço de amor E carinho Me trouxe pra perto Em teus braços de amor Agora eu estou bem certo Foi o teu grande amor Que me resgatou Meu canto é pro teu louvor Meu canto é pro teu louvor Meu canto é pro teu louvor Que me resgatou Meu canto é pro teu louvor Que me resgatou Meu canto é pro teu louvor Com teu louvor E tá pro teu louvor Com teu louvor